Olá meus queridos seguidores, estou aqui com o celular e vou dar 3 dicas para você arrumar o seu problema para você que não está conseguindo carregar o seu celular, vou estar te ajudando agora nesse vídeo, vem comigo a primeira recomendação que você tem que fazer, essa aqui ó, faça todas, essa aqui é a primeira então eu recomendo você fazer todas para você não ter mais problema com isso aí ó, quando a pessoa vem, conecta o conector aqui e vai carregar, dá problema mas porque muita gente quando vai utilizar o celular, quando vai guardar no caso né guarda aqui ó, no bolso, ou se não, guarda em alguma coisa que tem sujeira, que tem pelo aí acaba entrando sujeira aqui dentro, principalmente em pelinho aí na hora que você encosta o conector, você empurra essa sujeira lá para dentro e como você vai tirar? ó, estou aqui com uma agulha né, linha de costura né, mas está aqui a agulha vocês vão tirar ela ó, tira uma agulha o mais fino possível hein, quanto mais fina melhor e vai passando aqui ó, limpando aqui ó, essas partinhas aqui ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui vai passando ó, bem devagarinho e vai tentando tirar sujeira, olha lá dentro lá ó e vai puxando, vai assoprando, passa de novo ó, vai passando aqui por dentro vai assoprando, essa é a primeira dica aí que você vai ter que fazer, retirar sujeira daqui de dentro a segunda opção aí que estraga o seu celular, que fica sem carregamento é aqui ó, no cabo aqui ó, vocês vão ver que o meu tem sujeira ó, essa sujeira aqui vai lá para dentro e muitas das vezes impede do celular carregar, o que vocês vão fazer? vocês vão passar a agulha de novo aí ó, vai tirando todo o excesso aí ó vai limpando aí ó, tira o máximo aí que vocês puderem, deixa bem limpinho ó agora, vem com papel higiênico, depois você tira todo o excesso estou gravando rapidinho aqui, mas vou ter que fazer essa limpeza bem limpinho aqui para não dar mais problema, ó galera ó, não sei se vocês conseguem ver aí ó um pouco que eu tirei ó, já está até preto ó, um pouquinho preto aqui, um pouquinho preto isso é porque eu fiz uma limpeza básica aqui com agulha, que é só um exemplo aqui ó sujeira preta saindo aqui ó, não sei se a câmera focou na minha unha aqui ó tudo preto carregador, isso aqui acaba danificando, então limpa essa parte do seu carregador e outra dica é testar se o seu cabo USB e o conector está carregando teste em outro celular, na hora que você conectar, pegou, beleza, então não é isso então quer dizer que é alguma sujeira ou dentro do celular ou aqui e a terceira dica, vou passar para vocês agora e o terceiro passo que realmente você certificar que o seu carregador está funcionando você vai fazer esse teste, conecta lá o carregador lá na tomada coloca aqui ó, para carregar e você vai ficar olhando na tela para ver se vai aparecer o carregamento se não aparecer, vai mexendo aqui ó, para um lado e para o outro sobe aqui para cima, segura o dedo aqui ó, desce aqui para baixo dependendo se acontecer isso, você está com problema no seu conector então você tenta ajeitar ele para voltar ao normal se mesmo assim, na hora que você mexeu aqui e nada resolveu aí só numa assistência técnica para você corrigir o problema porque às vezes pode ter soltado alguma pecinha, alguma solda ou seu conector aqui está dando um problema e ele vai estar fazendo esse teste lá para você então vai estar verificando qual é o tipo de problema mas na maioria das vezes é sujeira aqui dentro e sujeira aqui no conector do carregador que vai aqui então essas são as três dicas que vai te ajudar limpar o celular com agulhinha limpar o conector aqui ó, do carregador e ver se ele está funcionando para poder colocar aí no seu celular e terceiro, balançar assim com um lado e com o outro para ver se vai dar alguma reação, para ver se vai carregar ligado na tomada você vai deixar ligado e vai mexer para um lado ou outro para ver se vai carregar se carregar é alguma coisa que está mal encaixada, perdeu a solda então você vai lá na assistência e eles vão estar arrumando para você é uma dessas três dicas aí que eu vou dar para vocês que vai solucionar o seu problema galera, deixe nos comentários aí se eu te ajudei se esse vídeo te ajudou então deixe o comentário, deixe seu like e se inscreva no canal dúvidas deixe nos comentários também e até a próxima fui!